O Brasil é um país que metade da população, mais de 100 milhões de pessoas, vivem com uma condição de pobreza. Então, o ponto é, como é que alguém, essa pergunta vai para você, Takayo, como é que alguém que ganha pouco pode ter a pretensão de ter um milhão de reais acumulado? Porque não sobra para nada. Óbvio, quando a pessoa pensa no milhão, ela pensa que ela precisa economizar um pedaço daquilo que ela ganha para que ela, com aquele pedaço, ao longo do tempo bem administrado, em investimentos bem equilibrados, ela possa transformar aquele esforço de trabalho no milhão. Esse é um caminho e, muito provavelmente, realmente quem ganha muito pouco, quem ganha um salário mínimo, quem ganha dois salários mínimos, talvez o cara falte até para ele comer. Talvez o caminho para que essa pessoa chegue no milhão não vai ser economizando 50 reais por mês. Ou, matematicamente, economizando 50 reais por mês, talvez ele leve, não fiz essa conta, 150 anos, 200 anos. Um século ele chega lá. Um século ele chega lá, ou seja, biologicamente não é viável. Então, quem, de certa forma, faz esse questionamento, eu me uno com essa pessoa nesse questionamento, esse questionamento não está errado. O ponto é que existe uma outra variável, que é a variável escala. Ou seja, no fundo, a pessoa precisa ganhar mais. E aí, quando a gente fala em ganhar mais, a gente cai nessa ferramenta que vocês mencionaram aqui, que é a vendas. Porque vendas é a única ferramenta de qualquer empresa e de qualquer indivíduo para gerar receita. É única. Todos nós aqui geramos mais receita na nossa vida porque vendemos. Então, seja livro, seja curso, seja MBA, seja imersão, mentoria, publicidade, ou seja, você vende. A venda, a Microsoft só vende, só se tornou a empresa mais valiosa do mundo, porque vende. A Apple, porque vende. Então, no fundo, é fato. Economizando R$50,00 por mês, talvez você vai precisar de um século ou dois para chegar no tal milhão. Então, o ponto é, como alguém pode gerar mais receita para se habilitar a ter uma vida mais confortável através da sua independência financeira? E aí a gente cai em venda e aí eu caio na pergunta para você. Caio, as pessoas podem, todo mundo pode aprender a vender? Pode, e é legal porque, como você estava falando, todos nós voltamos para trás, né? Nós olhamos para trás para as decisões que a gente fez. E você falou uma coisa que é fundamental. Vendas, ele é como se fosse um, é uma disputa entre perspectiva e incerteza. Eu fui recordado de ser vendedor, me apresentaram vendas e o que eu enxerguei? Eu enxerguei perspectiva. Obviamente, num caminho de perspectiva, a tua incerteza vai ser maior. E muitas pessoas é o contrário. Tomam decisões pautadas na certeza e diminuem a perspectiva. Na garantia. Na garantia e diminuem a perspectiva. Então, principalmente a mente milionária, ele tem essa, sempre essa reflexão. Caminho de perspectiva versus incerteza. Quando foi me mostrado, por exemplo, isso, que quanto mais você vender, mais você ganha. Mas se tu não vender, tu não ganha nada. Então, vamos lá. Então, eu estou te interrompendo. Você gostou da coisa aqui? Eu gostei. Cara, me desculpa te interromper. Então, vai lá. Amigo, o caminho do milhão mora na garantia ou na perspectiva? Totalmente na perspectiva. A minha primeira ferramenta de perspectiva foi a venda, cara. A venda foi a minha ferramenta de perspectiva. Obviamente, quando você falou, tem gente que está numa cegueira por conta de falta de educação. E uma das funções até do conselho é descentralizar essa informação para avisar, cara, existe um caminho que às vezes do qual você nem sabia. Porque às vezes eu fico pensando, há 20 anos atrás, se não fosse recrutado para ser vendedor? Alguém me mostrou uma ferramenta, ó, ponto A, ponto B. Se você fizer C, D, E, você vai subindo, você vai crescendo. Se você tiver fome, técnica e gestão das emoções, tu chega onde se fizer. Se não conseguir, falha a tua. A Malu nem sabia que esse caminho existia. A Malu era de um ecossistema. Na linhagem que ela veio, ela não conhecia essa ferramenta. Não era parte da família. E além de não conhecer, era mostrado e não chegue nem perto. Não chegue nem perto desse lado. Então, eu vejo que, principalmente no meu caso, foi encontrar uma ferramenta que me dava perspectiva. Aí, obviamente, nessa provocação, o que as pessoas têm que fazer agora é fazer uma autoanálise e refletir sobre o seu caminho. Como é que está a relação perspectiva versus incerteza? Puta, eu inclinei muito para a certeza. Eu acabei capando a minha perspectiva. E tem gente que, por exemplo, aí, obviamente, a gente pode entrar num ponto e tem muita gente que tem sensibilidade às zonas de incerteza. O cara opera muito mal em zonas de incerteza. Então, cara, o teu milhão já vai ser prejudicado, porque não tem almoço grátis. É melhor trocar o sonho. É melhor trocar o sonho. E não tem problema, porque às vezes, e você sempre tem essa preocupação de aterrissar boas ideias, porque às vezes na internet, às vezes fica falando um milhão, um milhão, você não tem obrigação de ser milionário na tua vida. E você vai ter uma vida digna, não tem problema nenhum não ser. Só que não tem outra maneira, assim, se você opera mal em momentos de incerteza, você só tem outra opção, apequenar as suas vontades. Agora, operar mal em momentos de incerteza tem muito a ver com escolhas ruins que a pessoa fez no passado. A sociedade vai aprisionando a pessoa num financiamento muito longo, no que dizem que a pessoa tem que ter, tem que fazer, tem que assumir. Você acaba capando a coragem do cara, né? Ela tem um emprego... Está doido para falar da casa própria. Pode falar, Gustavo. Não é nem a questão da casa própria, mas o próprio emprego, que a pessoa recebe o salário, ela adota um estilo de vida que é o melhor que ela pode oferecer para a família. Vamos supor que seja o aluguel, mas ela assumiu um aluguel e uma condição para a família que ela não consegue sequer dar um passo atrás. Ela tem medo de dar um passo atrás, então ela fica na garantia porque ela não tem espaço para usar. É bem diferente do que acontece, esse é um exemplo que eu uso com frequência, quando a pessoa vai para outra sociedade. Quando ela se muda de país, é aquele lance de que vou dividir moradia, vou morar num porão, vou me juntar com alguém. A pessoa tem um grau de humildade muito maior porque ninguém está cobrando dela. Ela não quer mostrar isso para ninguém. Ela não presta contas para ninguém. Ela não presta contas para o vizinho, vai dar notícia para a família a cada ano e olhe lá. E o que você falou tem uma correlação muito grande mesmo e as pessoas precisam ter atenção porque acontece esse efeito colateral, mas as decisões prejudicam a sua coragem. Por exemplo, quando eu fui recrutado para ser um vendedor, eu não tinha um periquito para dar água, cara. Então, entre aspas, o meu nível de confiança e essa... parece que eu vim com uma potência maior, uma zona de incerteza, eu falei assim, cara, se eu falhar, eu vou ser o único penalizado. Eu vou ser o único penalizado. Por exemplo, hoje eu tenho três filhos. Hoje eu sou muito mais prudente. Então, obviamente, eu gosto de zonas de incerteza, que está no meu DNA. É a própria consequência do sucesso que você teve, permitiu. Exato, mas tem pessoas que fazem decisões ruins no ambiente de perspectiva, que é uma zona de incerteza, o cara vai mais prejudicado, porque aí vira uma bola de neve, né?